E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Anjo da guarda, primeiramente vamos ver o seguinte. A palavra anjo quer dizer mensageiro ou enviado. Mas o que é esse mensageiro? O que ele é? O que é esse enviado? É um espírito. E enviado pelo mundo espiritual para executar ou cumprir, melhor dizendo, uma missão aqui no mundo. Agora, o anjo da guarda, que uns chamam de mentor, de guia, é um espírito enviado ao mundo para cuidar de nós, para nos ajudar na nossa caminhada reencarnatória. Porque estamos aqui é para crescer, para progredir, para evoluir. Essa é a finalidade da reencarnação. Não estamos aqui por acaso, não. Nós temos um dever a ser cumprido. E esse anjo da guarda, ele nos ajuda. Ele nos intui para fazermos as coisas boas, certas. E nos ajuda a termos forças para resistirmos às tentações de espíritos atrasados. que, inclusive, um segundo evangelho, embora possamos interpretar de maneira figurada também, mas lá no evangelho ele destaca que Jesus foi tentado por um espírito. Então, é coisa normal nós sermos tentados. Na questão 459, de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou à entidade se os espíritos podem fluir em nossa vida. E a resposta da entidade foi, podem fluir mais do que podeis imaginar. Inclusive, eles dominam as vossas vidas. Então, somos tentados a todo momento, por espíritos atrasados, às vezes grandes inimigos nossos, de vidas passadas, com os quais nós temos algum débito, alguma dívida. E eles, então, nos odeiam. Eles nos perseguem e até nos obsediam. E o anjo da guarda, o papel dele é nos proteger. Vamos dizer, vamos dizer, inspirar para o bem. E que até, inclusive, nasceu a ideia, entre os teólogos, de que o Espírito Santo da Santíssima Trindade, ele inspira a nós, e falam, inclusive, que ele inspira muito o Papa, os bispos em concílios ecumênicos, e cada ação boa que nós fizermos seria, segundo uma boa parte dos teólogos, seria inspiração do Espírito Santo, terceira pessoa trinitária, mas que, na verdade, é um Espírito Santo, um Espírito bom, mas que não é bem aquela terceira pessoa que nós respeitamos. E, aliás, é um dogma. Mas o dogma, como eu costumo dizer, com todo respeito, que devemos ter por qualquer dogma religioso, o dogma é uma doutrina polêmica. E é polêmica por quê? Porque ela não tem o respaldo da Bíblia. Ela não tem o apoio da Bíblia. Então, ela ficou polêmica entre os teólogos. Então, havia muitas discussões, cada teólogo com uma opinião diferente. Então, a Igreja decretou que a Santíssima Trindade era um dogma. Quem não acreditasse, não aceitasse, estava sujeito a punições severas, inclusive até com pena de morte. E, na Idade Média, como todo mundo sabe, houve a Inquisição, que queimava os hereges. E quem era herege? Era qualquer pessoa que negasse qualquer um dos dogmas. Mas, então, o anjo da guarda, ele nos protege contra todos os males, contra todas as tentações. Mas, sem mudar a lei kármica com relação a nós. Porque muitas coisas temos que sofrer, sim. Porque nós semeamos o mal, temos que colher o mal. Música 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 Música